E aí galera, Alexandre Lerps aqui dando continuidade a análise de gameplay das armas de Monster Hunter Rise É isso mesmo, a Capcom começou a disponibilizar o gameplay de cada uma das armas Mostrando novas mecânicas, mostrando novas funcionalidades e como que o cabo inseto vai ser utilizado também Hoje a gente vai fazer uma análise da Lightbow Gun, assim como fizemos de outras armas Não deixem de conferir, as redes sociais do canal estão na descrição Lives rolando lá na roxinha, é só procurar por LapsTV Se você é novo aqui no canal, fica o convite para se inscrever Se não quiser perder nada, é só assinar o sininho aí do YouTube Dito isso então meus amigos, vamos ao vídeo Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra E logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta E eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Beleza? Vamos lá então Get ready Get ready Nuffing personal Farewell Kick this Agora vamos conferir o gameplay de Fuzil Arco Leve Para quem tinha dúvidas se as melhorias e a fluidez do combate do Monster Hunter World Iceborne retornaria em Monster Hunter Rise A jogabilidade está praticamente idêntica, ok? Gostei bastante fluidez no combate, a arma está muito rápida, gostei muito da fluidez que eu pude ver no trailer A movimentação, a esquiva, não sabemos é claro ainda como vai estar a questão das modificações da Light Ball Gun Nem na demo provavelmente não vai ter todas as modificações assim como na demo do Iceborne A gente ficou bastante na dúvida, isso só no jogo final mesmo, quando a gente for no ferreiro Puder explorar, testar cada uma das modificações, ok? Mas a jogabilidade está bem idêntica mesmo, né amigos? E para quem curte jogar um pouco mais safe à distância Está aí uma excelente opção, ainda mais fluida do que nos jogos anteriores Na minha opinião, ok? Então você continua tendo a opção aí do Wyvern Blast, por exemplo Vai plantando umas minas no chão E utilizando isso como estratégia para conseguir um dano adicional no monstro E aí, nem tudo são flores, tá? Não vai ficar só jogando à distância não Agora, quem se arriscar vai ter um bônus de dano aí Que vai melhorar o DPS da arma Que é o novo golpe chamado de Planagem com Seda-Ferre, ok? Basicamente, você vai utilizar o cabo inseto para se aproximar do monstro E nessa aproximação, o seu tiro vai dar aí um dano adicional É como um bônus de ataque mesmo Por atacar bem próximo, ok? Então você vai sair um pouquinho aí daquela calmaria Sair daquela distância confortável para se arriscar um pouco E se arriscando, você vai ter esse bônus de DPS, beleza? Ótimo para ser usado a hora que o monstro está um pouco cansado, né? Ótimo para ser usado a hora que o monstro está num ângulo que não te afeta tanto Uma excelente troca, né? Que tira todo esse conforto que a Light Bull Gun tem De ficar lutando apenas à distância Trazendo o Hunter também para se arriscar Se quiser ter mais dano para lutar um pouco mais de perto Então, dependendo da luta Esse golpe aí pode ser bastante arriscado E a segunda grande novidade aí da Light Bull Gun É o novo movimento chamado de Impulso Abanado Basicamente é utilizando também o Cabo Inseto Você vai ganhar um impulso ali em cima do monstro E aí você vai dar um salto mortal Onde você pode executar algumas ações diferentes, ok? É um golpe bastante estiloso Então, quando você utiliza esse movimento Durante essa transição Você pode estar disparando tiros normalmente Aumentando o seu DPS Enquanto pega ali uma posição estratégica Ou você pode utilizar esse movimento Para recarregar a sua arma, ok? O que é bem interessante também, né? Seria um complemento, de repente Com aquele movimento que a gente fazia no Iceborne, né? Enquanto você está fazendo a esquiva Você faz a recarga Aqui, uma forma também de fazer essa recarga É com a Air Bug Eu acredito que por conta desse movimento Pode ser que aquela modificação De fazer a esquiva e recarregar Pode ser que ela não volte Mas aí é só aguardando o mesmo jogo final Para a gente ter uma noção real E a terceira ação Além de disparar e recarregar É que você pode agora Utilizar os Wyvern Blasts Jogar as minas em cima do corpo do monstro Enquanto você está passando por cima dele Eu achei isso interessantíssimo Porque a Lightbulk Gang é excelente Para você quebrar partes dos monstros, né? Com os monstros que exigem E bastante estratégia para quebrar e tal Normalmente o time utiliza ali Uma estratégia de Lightbulk Gang Com alguns tiros específicos E vai tentando quebrar partes E agora você vai ter essa opção também De enquanto está fazendo o salto Jogar as minas que vão se prender Ao corpo do monstro Se estiver com quebra partes na build Já deve dar um dano legal Para esse tipo de estratégia É isso que eu quero dizer Entenderam? Então são três novos movimentos Em uma nova ação Ok? Basicamente Essas são as grandes novidades Até o momento Do fuzil arco leve Para qualquer outra novidade agora Somente no jogo final mesmo Para a gente ter Uma certeza absoluta E a gente cobre isso Nos tutoriais definitivos Que vão sair aqui no canal Beleza? O que vocês acharam aí Dos novos movimentos Da Lightbulk Gang? Gostaram? Deixem aí nos comentários Eu gostaria muito Saber a opinião de vocês Não deixem de conferir Os demais vídeos Também falando das armas Se você é novo por aqui Fica um convite Para se inscrever no canal Não esquece de avaliar Com o like Ou o dislike Se você não gostou Ou se deve também Se tornar um membro do canal Se você quiser Apoiar esse trabalho E a continuidade dos vídeos E é isso amigos Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu e fui!